Tiquinho saindo aqui do CT One agora, rapaziada, galera tirando foto com ele, pegando autógrafo, ele vai sair agora ali, no meio da fúria. Não tem jeito, é o mais procurado, é o mais chetado, é o nosso lado. Tiquinho saindo aqui do CT One agora, rapaziada, galera tirando foto com ele, pegando autógrafo, ele vai sair agora ali, no meio da fúria. Tiquinho saindo aqui do CT One, rapaziada, galera tirando foto com ele, pegando autógrafo, ele vai sair agora ali, no meio da fúria. Tiquinho saindo!